Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara discute o projeto que prevê renda mínima para os guias de turismo da cidade do Rio de Janeiro. O projeto do novo vereador Raimond é um projeto de suma importância para a cidade, porque além de trazer dignidade para os guias de turismo também, ele acaba corroborando com o fomento do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Prefeitura afirma que a aglomeração nas praias pode trazer consequências graves para a população. E no dia do Cachorro-Quente, a nossa reportagem foi às ruas para saber a opinião dos cariocas sobre um dos lanches mais consumidos no mundo. Cachorro-Quente é nacional. Todo mundo gosta e Rio de Janeiro ama Cachorro-Quente. Eu acho que é uma comida que tem muitos lugares e dá a possibilidade de adicionar a cada um o seu toque. Vai milha, ervilha, passas, azeitona, ovo de codona. Muito bom, esse é o famoso Cachorro-Quente do papai, é o completão. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da Rede Legislativa? Quatro emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse camara.leg.br barra Rede Legislativa. A Rede Legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária que em segunda discussão debateu o projeto que inclui os guias de turismo da cidade do Rio de Janeiro no programa de transferência condicionada de renda durante a pandemia. A repórter Simone Braga acompanhou. Nesta terça-feira, os parlamentares realizaram mais uma sessão extraordinária de forma virtual e presencial. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Câmara, Jorge Felipe, que falou sobre a denúncia contra o prefeito Marcelo Crivella, também apresentada pelo vereador Atila Nunes. O presidente decidiu manter prejudicado o pedido de abertura de impeachment impetrado pelo vereador Atila Nunes. Esta presidência, em resposta à questão de ordem formulada pelo senhor vereador Carlo Caiado no decurso da 63ª sessão extraordinária, mantém o despacho de prejudicabilidade da representação impetrata pelo senhor vereador Atila Nunes, que agora, em decorrência da rejeição da denúncia de autoria da deputada estadual, remete também ao arquivo a representação do nobre Edil. O vereador Atila Nunes deverá recorrer da decisão da presidência, que será levada à comissão de justiça e redação e depois ao plenário. O vereador Atila Nunes falou sobre o assunto. Eu queria recorrer à vossa decisão, entendo os motivos bem explicados, mas entendemos também que o meu pedido de impeachment deveria ter sido analisado em conjunto com o pedido da deputada. O que não aconteceu foi entendido como se tivesse sido prejudicado, o que foge o entendimento como o trâmite do pedido de impeachment deve ocorrer nas câmaras municipais. Já estou aqui, já tenho, a gente já preparou, tanto eu quanto o vereador Caiado, nós preparamos o pedido para esse recurso. Gostaria só de saber exatamente como devo proceder agora para recorrer. Na sequência da sessão, os vereadores discutiram e votaram, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria dos vereadores Raimond e Leonel Brizola, que inclui os guias de turismo da Cidade do Rio no programa de transferência condicionada de renda durante a pandemia. O que esse projeto faz é que ele subverte a lógica. Ao invés dele viabilizar a retomada do setor, investir justamente, por exemplo, na abertura do Parque Nacional da Tijuca, que eu estive lá presente, que eu endossei, que eu promovi, estive lá justamente e vi o esforço que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está fazendo para poder retomar, tirar as amarras do turismo do país aqui no Rio de Janeiro, nesse ponto icônico que é, por exemplo, o Cristo Redentor. Mas não só isso. Se a gente pegar, por exemplo, as linhas de crédito que lá atrás foram lançadas para os profissionais, para as atividades de turismo no Brasil, sempre pelo governo federal. Eu estou querendo aqui destacar a questão do governo federal, porque justamente os parlamentares que hoje subscrevem SPL, particularmente o parlamentar do Partido dos Trabalhadores e o parlamentar do PSOL, são justamente parte do grupo político que, a toda oportunidade, ataca o governo federal, sem qualquer milíndre de prejudicar os trabalhadores do turismo. Eu aqui peço desculpas aos guias. Eu tenho um tremendo respeito pelo profissionalismo, pelo trabalho que eles têm, que eles fazem. Ressalto aqui a importância desses trabalhadores, mas não resta dúvida que o projeto é inexequível. Realmente, acredito que a prefeitura não terá condição de executar. Eu tenho uma amiga minha, de Leta, que é a guia turística. Ela está achando que vai receber o dinheiro assim que nós votarmos o projeto. Está me dando dó dela entender isso dessa maneira, entende? Porque, na verdade, isso não vai acontecer. Eu sei que é coisa feita com boa fé. Eu sei do coração do vereador Reimão, daquilo que gostaria de fazer. Mas, enfim, essa matéria não é aquela matéria que nós sinalizamos com o estado de calamidade pública e que nós falamos, prefeito, olha só, acorda. É importante que nós... É algo que realmente está fora do orçamento. É algo que sabe. Eu não sei se criar essa falsa expectativa no coração dessas pessoas. É algo que possa vir a causar uma revolta. Enfim, a Câmara dos Vereadores vota um projeto tão importante, dando dinheiro para a gente, e aí nós não recebemos por quê. Quem é culpado disso? Essa guia de turismo que falou com você, que, de fato, está doida para ver o projeto ser aprovado, que o dinheiro vai cair na conta dela no outro dia, é que, desculpa, desculpa, mas essa guia de turismo não está participando da discussão da Ligia, da Liga Independente dos Guias de Turismo. Não está participando. Sabe por quê? A Ligia conseguiu aprovar, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, um projeto de lei da mesma forma dessa. E, até hoje, o governador do estado ainda não pagou. Sabe o que os guias de turismo estão fazendo? Acho que eles estão lá brigando com o deputado que aprovou para eles. Não. Eles estão na luta, na luta, lá no governo do estado, para o governo do estado pagar. Então, eles sabem isso. Aí você diz assim, é preciso ensinar a pescar. O guia de turismo, Jairinho, já sabe pescar. O problema é que o rio não tem peixe. O rio não tem peixe. Como é que vai... O cara sabe pescar um as. É um as em pescaria. Mas o rio não tem peixe. O turismo não é assim. Estalou o dedo e voltou. Abriu o Corcovado, voltou. Abriu o Pão de Açúcar, voltou. Abriu a Floresta Tijuca, voltou. Abriu as praias, voltou. Não é assim. Não é um estalar de dedo. Isso é uma coisa lenta, gradual. E a retomada da pandemia é uma retomada, de fato, gradual. O querido Jairinho, essa fala, e, aliás, a Tânia também fez referência a isso, de que não há dinheiro, está se fazendo um grande esforço. Eu citei hoje um fato interessante. Se não há dinheiro, como é que continua a pagar aquelas pessoas que estavam na porta do mercado e não foram sequer suspensas dos seus cargos? Elas simplesmente foram orientadas a ficarem em casa. não há nenhuma comissão de sindicância anunciada, nada disso. Então, quer dizer, se não há dinheiro para determinadas coisas, há dinheiro para outras que são absolutamente secundárias ou ilegais. Enquanto a isso, a gente não vê o vereador que faz essa defesa tão intransigente da boa aplicação dos recursos públicos se manifestar. A grande questão é falta dinheiro, mas tem dinheiro para guardiões, para essas obras, para o pagamento da dívida. Tem dinheiro para um montão de coisa, mas não teve dinheiro para renda, não teve dinheiro para uma política de assistência social. É isso que fez falta, Jairinho. E aí a Câmara tem que se sinalizar. A Câmara não pode, ela precisa sinalizar de que esse setor é um setor para o qual a gente precisa de uma política agora, emergencial, durante a pandemia. O que vai prejudicar o turismo é essa postura negacionista de um governo que bota a Amazônia para queimar, o Pantanal para queimar, que fala em cloroquina no lugar de virar a silência. Eu, se estou no estrangeiro, vou ter medo de vir para o Brasil com um governo como esse. O projeto do novo vereador Reimão é um projeto de suma importância para a cidade, porque, além de trazer dignidade para os guias de turismo, também ele acaba corroborando com o fomento do turismo na cidade do Rio de Janeiro e a gente sempre, no tempo dos nossos estudos no que tange a segurança pública, a gente entende que a maneira da gente conseguir atrair o turista para a nossa cidade é realmente diminuindo a violência da cidade do Rio de Janeiro. O meu encaminhamento é favorável pela categoria, pelo turismo da cidade, que tanto já trouxe não só alegria, mas também recursos para a cidade do Rio de Janeiro, que nesse momento precisa de atenção especial do poder público, mas principalmente dessa casa que tem seus vereadores comprometidos com várias questões importantes e que deve, nesse momento, ajudar na aprovação desse projeto. Após muita discussão, o projeto foi aprovado em segunda discussão por 31 votos a favor e 5 contra. O feriado no Rio de Janeiro foi marcado por aglomerações nas praias e nos acessos a pontos turísticos da cidade. A Prefeitura afirmou que mantém a fiscalização e voltou a pedir à população que siga as regras do plano de flexibilização. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 10 mil óbitos da Covid-19, quase 94 mil casos registrados do novo coronavírus. Apesar dos apelos da Prefeitura e do próprio decreto que determina o distanciamento social e o uso da máscara, o que se viu foram cenas de aglomerações. Nos pontos turísticos, as filas se formaram para o visitante ir ao Cristo ou ao Pão de Açúcar. Os guias mediam a temperatura e tentavam manter a distância entre as pessoas. O feriado foi marcado por altas temperaturas e o carioca aproveitou para ir à praia, mas da maneira errada. De acordo com o decreto da Prefeitura que determina as regras no plano de flexibilização, não é permitida a permanência na areia. A pessoa toma o banho de mar e vai embora. Mas não foi isso que aconteceu. Foram seguidos casos de desrespeito à lei. Barracas de sol que estão proibidas, por exemplo, estavam espalhadas pela orla. A Guarda Municipal e a Polícia Militar não tinham efetivo suficiente para impedir esses atos. Mesmo assim, foram fiscalizados mais de 65 quiosques. Cinco foram multados e dois interditados parcialmente. Foram apreendidas 58 garrafas de vidro com bebidas alcoólicas que eram comercializadas por um barraqueiro. Uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que para mais de 70% da população, as aulas presenciais só devem ser retomadas depois que uma vacina contra a Covid-19 estiver disponível para os brasileiros. Para a psicóloga Ellen Moraes Senra, o resultado da pesquisa reflete o medo e o impacto psicológico que a reabertura das escolas pode provocar. Sobre a possibilidade das aulas presenciais serem retomadas, eu conversei com a psicóloga autora de vários textos sobre o assunto. Ellen, muito obrigada pela participação. Como a gente deve lidar com os medos decorrentes dessa volta às aulas? Olha, na verdade são muitos medos, né? Então, primeiro a gente precisa aprender a identificar que medos são esses e para que, então, a gente comece a ter uma orientação de acordo com cada medo que se apresente. Tenho medo de voltar e não se adaptar, ainda mais quando se trata de criança. Tenho medo de não ter o cuidado adequado, de não ter estrutura adequada na escola e tenho medo também da contaminação pela doença. Então, tudo isso precisa ser bem estruturado e cada coisa colocada em seu determinado lugar para que a gente saiba como lidar com cada medo desses. Então, primeiro, checar para a escola. Existe realmente uma estrutura para receber esses alunos? Será que os professores estarão seguros? Os alunos estarão seguros? Eu posso ficar tranquilo de mandar meu filho para a escola? E o medo da contaminação não tem jeito, né? Ensinar, seja criança, adolescente, não importa a idade, como fazer devidamente a higiene, para manter aquele distanciamento e tentar rezar para que tudo dê certo. Agora, Ellen, como trabalhar esse psicológico que você acabou de falar nas crianças, nas famílias e até mesmo nos profissionais de educação para que a gente tenha um retorno seguro? Na realidade, é bem complicado porque quando a gente pensa em retorno seguro, a gente pensa em um retorno onde não existe doença e não é essa a realidade. A gente ainda tem a doença, a gente ainda não tem uma vacina com eficácia comprovada, então, está todo mundo em seguro. Tanto os pais quanto os profissionais, as crianças talvez nem tanto, até porque não tem uma noção da dimensão disso, mas muitos adolescentes, por exemplo, também estão bem preocupados com a própria segurança, mas ao mesmo tempo não tem uma maturidade para conseguir manter uma distância segura de um colega para o outro ou de lembrar que não pode levar as mãos aos olhos, a boca, ao nariz ou de usar a máscara corretamente o tempo todo. Então, para trabalhar esse psicológico na realidade é tentar entender que não existe ainda uma segurança propriamente dita, mas que existem medidas que a gente pode tomar para tentar se manter um pouco seguro. Então, é fazer essa educação em casa, reforçar todos esses hábitos que foram indicados pelo Ministério da Saúde e tentar colocá-los em prática. E você vai ver no próximo bloco, no Dia do Cachorro Quente, você vai saber o que o Carioca acha desse lanche um dos mais consumidos no mundo. Eu quero mais escolas e qualidade na educação. Quero mais atenção aos serviços de saúde. Eu quero um transporte público melhor. Eu quero mais áreas verdes na cidade. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Nos últimos dias, três convenções oficializaram as candidaturas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Pela quinta vez, Ciro Garcia vai ser candidato à Prefeitura do Rio. O nome dele foi oficializado pelo PSTU. Em convenção virtual durante o feriado, o PSD confirmou a candidatura do deputado federal Hugo Leal e Marcelo Crivella, atual prefeito, será candidato à reeleição. O nome dele foi oficializado em convenção do Republicanos. O atual prefeito terá o apoio de sete partidos. Patriota, Podemos, Progressistas, PTC, PMN, PRTB e Solidariedade. E nessa quarta-feira é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Uma campanha chama a atenção da importância desse profissional durante a pandemia do novo coronavírus. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. Em nove de setembro comemora-se o Dia do Médico Veterinário. A data marca a regulamentação da profissão no Brasil em 1933. Este ano, uma campanha do Conselho Federal de Medicina Veterinária chama atenção para a importância da profissão em questões ligadas à saúde pública, inclusive no combate ao novo coronavírus. A iniciativa aborda ainda temas como segurança de alimentos, controle de zoonoses e cuidados com o meio ambiente. Uma honra muito grande estar falando nesse momento para a nossa categoria que completou 50 anos de criação. Então, a gente nos sentiu muito honrado com esse convite de vocês e é bom para a gente esclarecer alguns assuntos que hoje a sociedade às vezes questiona, mas que nós temos condições de responder o porquê, inclusive, na saúde pública, a nossa atuação na saúde pública. Pois é, são mais de 80 áreas de atuação. Queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são elas. Isso. Nós estamos hoje, inclusive, no Conselho do Rio de Janeiro, numa campanha de valorização profissional e também de uma gestão participativa. Essa valorização profissional, nós temos tentado mostrar à sociedade que o médico veterinário não atua simplesmente nas clínicas veterinárias, no controle das zoonoses que hoje está aí voltando, inclusive, as emergentes voltando de novo. Tuberculose, brucelose, leishmaniosas, esporotricose, que são doenças graves que hoje o Rio de Janeiro já tem vários casos confirmados. E trabalhando também na triagem dos animais, zoológicos, em conservação das espécies. Então, isso tudo, a sociedade já entende essa função nossa. Mas vai muito mais do que isso aí. Nosso trabalho hoje muito mais voltado, inclusive, para o laboratório. Papai de pesquisa, papai de reprodução animal, a transferência de embriões, nas clonagens, nas experiências diversas, como, inclusive, a secção. O animal hoje pode dizer se você quer que nasça fêmea, se você quer que nasça macho, são sexagens. E isso, esse trabalho de pesquisa, isso é fundamental hoje no agronegócio nacional, na produção de alimentos para a população brasileira. Então, o nosso campo é muito além de só boi, cavalo, cachorro e gato. Então, a gente pode falar de alimentos, solo, água, genética, controle de zoonoses, disso que se trata o conceito de saúde única? Sim. Então, a saúde única, ela foi implantada, ela foi colocada pela Organização Mundial de Saúde em 2011. Então, hoje você não fala mais em saúde pública, sem falar na humana, animal e ambiental. Hoje, você não fala mais, nós fazemos parte do Conselho Nacional de Saúde, junto com outras profissões ligadas à saúde pública. Foi em 1996, nós passamos a fazer parte do Conselho Nacional de Saúde. Então, a nossa atuação é muito ampla. Qual é a importância do médico veterinário nas pesquisas e também no controle de doenças que vieram de animais? Por exemplo, a COVID-19, o novo coronavírus, tudo indica que ele tenha surgido num mercado de animais vivos. Se houvesse um médico veterinário lá, nesse mercado, esse caminho poderia ter sido diferente? e eu posso dizer para você hoje aqui que a toxificação alimentar é uma das principais doenças que atinam a humanidade. A primeira é a gripe e a segunda é a toxificação alimentar. Quer dizer, se você fizer uma inspeção lá atrás, uma fiscalização lá atrás de um produto de origem animal, você evita sérias consequências para os municípios. tem municípios passando em dificuldades financeiras, a gente sabe disso, que no estado do Rio mesmo, vários municípios são muito delicados, como o estado do Rio de Janeiro inteiro. E se você fizer uma prevenção lá atrás dessas doenças, ou seja, se você examinar e tiver um médico veterinário que é o único capaz para ele é privativo nosso, a inspeção de produto de origem animal, se você fizer uma prevenção lá atrás, ou seja, vê se essa carne tem condição de consumo, se esse iogurte está bem, está bom, se esse queijo está em condições de temperatura normal, peixes, enfim, mel. Então, se você fizer uma prevenção lá atrás, você vai evitar que os municípios, que os prefeitos municipais gastem dinheiro com essas internações. Ele é considerado um dos lanches mais populares no mundo. A exemplo do que acontece em muitas cidades, o sanduíche é sucesso entre os cariocas. E como nessa quarta-feira se comemora o dia do cachorro-quente, a nossa reportagem foi às ruas para saber como anda a procura por esse lanche. Hot dog ou cachorro-quente, não importa a pronúncia, ele é considerado um dos lanches mais adorados e populares do país. A origem é americana e surgiu em 1884 quando Charles Feldman, um alemão que vivia em Nova York, teve a feliz ideia de pôr uma salsicha no meio do pão. Hoje, o Brasil é considerado um dos países onde mais se consome cachorro-quente no mundo. Eu gosto muito de cachorro-quente, acho que ele é uma comida simples, é rápida, é gostosa, pode ser feita de vários tipos, né? São Paulo, eu sou de São Paulo, a gente coloca purê de batata, aqui vocês colocam ovo de codorna, que para a gente é muito diferente, fora do Brasil não coloca nada, então eu acho que é uma comida que tem muitos lugares e dá a possibilidade de adicionar a cada um o seu toque. Em casa, todo mundo come, é tradição de família, festa sem cachorro-quente não é festa de criança, e o cachorro-quente daqui é muito bom, podem comer, e é isso, cachorro-quente é nacional, todo mundo gosta e Rio de Janeiro ama cachorro-quente. Gosto muito de cachorro-quente e aconselho a todos comerem cachorro-quente, mais a gente que mora aqui no centro do Rio de Janeiro, que vive aqui no centro do Rio de Janeiro, que é o melhor cachorro-quente do Rio de Janeiro, esse aqui da Cinelanja. E para falar do famoso cachorro-quente não poderíamos estar em lugar melhor, afinal de contas o primeiro cachorro-quente servido no Brasil foi exatamente aqui no centro do Rio em 1926 quando o empresário Francisco Serrador começou a vender cachorro-quente no cinema Serrador. Mas o hot dog conquistou os brasileiros em 1940 com a política de aproximação entre o Brasil e Estados Unidos. A partir daí, o famoso pão com salsicha e ketchup ganhou diversas versões por todo o Brasil. E o Wallace do Santos, que vem de cachorro-quente no centro do Rio há mais de 10 anos, fala pra gente quais os ingredientes que não podem faltar no famoso cachorro-quente carioca. É o vai com tudo. Vai milha, ervilha, passas, azeitona, ovo de codona. Muito bom, esse é o famoso cachorro-quente do papai, é o completão. Papai, tamo junto e o Vila que segue. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. O Câmara Rio Notícias